Ô Demi, tá tudo na merda, né, filho? É, meu amigo! É, meu amigo! Não pensa que a vida é fácil, o filme grava doente, foda-se! Pau no meu cu, minha voz tá quase fudido... Será que eu consigo fazer uma nota muito... Mas é, meu amigo, eu tô gripado, o Demi tá fudido também da gripe, gripe sabe que tem febre, tem a porra toda, né? Tem uma brecha, moleque, tamo gravando aqui, não tem... Só que eu, eu sou especial, né, moleque? Eu sou especial, eu sou especial, né, moleque? Eu consegui pegar a gripe daquelas fodidas de... do calor. Tá, ô Demi menor, tem uma pergunta muito direta, eu quero uma resposta direta também, tá bom, meu brother? O que a gente faz quando a gente tá na merda, meu? A gente usa droga. É verdade. A gente vai usar droga, velho, que vê, gente, que a gente faz... A gente vai usar droga que faz a gente ver coisa na parede, meu brother, a gente vai ver até Jesus Cristo, tá ligado? Olha só, no lugar de gastar dinheiro com drogas, gasta dinheiro na sinistória comprando camisetas incríveis como essa daqui! Tá com uma promoção sinistra lá, tem 50% de desconto, é nóis! Então, senhor, a gente vai ver ilusão de ótica, tu sabe por que tu viu o título, meu brother? A gente vai começar pelo vídeo e a gente vai terminar naquelas fotos clássicas, tipo essa aqui, que tu ri pra caralho. Olha, eu quero que todo mundo faça junto com a gente, hein, a gente vai fazer ilusão de ótica e tu vai fazer ao mesmo tempo com nós. E no final vai ter mais, então fica até o final do vídeo, que tu é incrível, eu sei que tu é incrível, cara, não me engano, tu é incrível. Foca no centro, foca no centro, cuzão! Até ele mandar parar, viado! Nossa, vai dar uma... Ô, mano, mas eu não achei nenhuma foca ainda. Ah, você é engraçado mesmo, hein? Para de tomar essas drogas aí e foca no vídeo. Tá tomando droga aí. Caralho, tá desconcentrado, cara. Tu já piscou quantas vezes? Nenhuma. Eu pisquei uma vez. Eu falei, mas não falha, não falha. Ah, não, é pra piscar? Beleza, não, não pode piscar. Só nem pra que acabar, aí pode dar uma piscada. E tem que olhar pra parede. Prepara uma parede, melhor parede que tu tiver, cuzão. O branco é perfeito, né? Vou olhar pra esse bem daqui, ó. Nossa, vai dar uma brisa, cuzão. Eu pisquei duas vezes agora, cara. Não deu. Eu pisquei uma vez também, mas não tem problema. Não tem... Só olha pro meio. Olha pro centro que a brisa parece. Meu olho tá ardendo. Morreu, morreu, cara. Aí, foi. Que brisa, miado! Tá vendo que eu tô vendo? Não. O de menor, aparentemente, é blindado a drogas pequenas. Mas tudo bem, tudo bem. 29 ilusões de ótica. O que vamos fazer se o seu cérebro bugar? Como parece que é um cachorro? Eu tô... Eu vou morrer até o final desse vídeo. Eu morro. O cachorro tá sendo enforcado. Olha ali a mão dela ali, ó. É. É tudo morto. Mostrando os animais. Pra ganhar view e dinheiro. Quem tá segurando o maldito guarda-chuva? Ah. Meu Deus! Pera, pera. Não, é bem... É bem... Ah! Deu, sou de mão dada, mano! Agora que eu vi. Eles estão de mão dada ali. A outra mão tá segurando uma garrafa. A outra uma bolsa. E tem alguém segurando o guarda-chuva. Tá, foda-se. Essa cena da conspiração me assusta. Que isso? Tem resposta pra tudo. Ah, Tia Zé voando! Ou ela é gigante e tá lá no fundo da sala. Ou ela realmente tá flutuando. Tá, beleza. Outro mistério sem solução. Mas o próximo eu tenho certeza que vai ter solução. Não é mesmo de menor. O que que é isso? Mas é fácil. Seja bem-vindo. Você evite pisar nos oramentos e no tapete. É só luz e sombra, mas é só uma imagem no próprio tapete. Ó, como você falou de maneira arrogante, hein? Mas não é não? Sim, mas você foi arrogante. Desculpa. Deu vontade. Não, ué. Essa é só a parte que tá coberta do aeroporto, não? Lá na frente que sai. Mas por que que tem fumaça? Neblina, ué. Às vezes de manhã fica assim. Não depende do lugar, se o lugar é muito alto. Mal bagulho. Eu gosto de menor nesse tipo de vídeo, tá? Eu devia ter chamado pros outros também, de duplo sentido. Porque eu sou burro, tá ligado? Aí o pessoal fica me dando esse porra. Ô, seu retardado, não entendesse a foto. É, talvez eu que seja burro aqui, tô, tipo... Né, não vem com humildade, não. Tem que ser arrogante. Seja arrogante. Menor, seja arrogante. Fala uma coisa arrogante. É isso aí mesmo, é neblina. Ó, o centauro aí, ó. Né, esse não ficou tão bom. Como não ficou bom, olha isso. O centauro, ela tá mó pequeno, é como se ela tivesse um rabo minúsculo. Ela, tipo, anda empinando, tá ligado? Porque, olha isso, o tamanho das pernas, tá nas perninhas, tá ligado? Verdade, verdade. Não, é tipo... Que isso, o anão jogando? Como é que... Eu faço umas jogadas aéreas. Não, pera, eu tenho que entender como é que isso aconteceu, viado. Então ele não é o anão? Não, porque esses sócios... Ou esses caras são muito grandes, mas até o juiz seria muito grande. Então, mas não supor que não. Então, será que ele tá caindo? Aí, daí, como ele tá muito inclinado assim pra trás... E aí, ele deve ser, tipo, mais fortinho, aí daí dá uma impressão... Upside down. Não, isso é montagem, tipo, não é possível. Ah, eu já vi isso daí, já. Essa árvore, na verdade, ela tá caída. E como é que ele ficou em pé? Verdade, pera. Tipo, pensa um pouco. Isso seria muito fo... Tem daqueles legalzinhos, não é engraçado, essa legalzinha, né? Tem que ser essa ilha, eu não entendi. É que ela parece que tá voando. Ela não tá voando, é aquelas miragens, eu acho, tá ligado? A física explica, eu tenho certeza disso. Eu não. Ai, parece que era de pau, pessoal. Olha de longe, abre os teus horizontes. De que você tá falando? Espera, você já vai me entender. Ah, tá. É um manequim, quer dizer, não é manequim, é meio que o... O Neb, me explica essa foto, Neb. O banco tem esse... Essas perninhas. É do próprio banco, entende? Nossa, parece que muito cara tá em cima da mulher, tio. Caraca, parece... Nossa, mano. Bicicleta para andar empinado? Ah, tá. Parece que não tem roda, não gostei. Ah, é a metáfora para trânsito moderno. Gostei. Adoro cães, né? Cães são mais incríveis. A mim com gigantismo. Caraca, parece que ela é muito grande. Parece que ela é muito grande, mano. Caraca, mano, parece um dinossauro, bagulho. Não vê mais, eu não entendi como é. Ah, é o carro reflúrido, que é cromado. Ah, verdade. É tipo o carro ali que tá refletindo. Oh, entendi. Incrível é essa? Tá, ó. Acabou a sessão fotos incríveis que fazem você pirar de alegria. Eu fiquei, alegre, né? Vamos admitir, eu tô doente e tô alegre, mano. Ô, Dimeiro, a próxima droga vai fazer a gente ver Jesus, cara. Ah, fechou, quero ver. Ó, te mandei. A gente vai ver Jesus, hein? Não te assusta. Ok, tem que colocar 00 e bora? 00 e bora. Bora, então. 3, 2, 1 e vamos ver Jesus. Bora. Então, ó. Para a visão de óptica funcionar, siga o seguinte passo. Que edição incrível. Eu adoro o Move Make. Coloca a tela cheia e olhe por 30... Olha, ele fica sem piscar com uns 4 pontinhos no centro da tela, ok? Quando tem... Termina... Tem que mirar, mano? Pode parar a parede. Quando terminar, você pode... Agora vai, hein? Olha os 4 pontinhos ali, tá bom. Não pode falhar de menor. Tem que piscar, né? É, pisco menos que der. Nossa, que Jesus incrível. Eu tenho um pouco de medo, na verdade. Vai que Jesus aparece mesmo? Com chifre, né? Tipo, o demônio. Para! Desculpa, eu vou errar de novo. Nossa, eu não gosto de errar. Você notou que os dois olhos dele parecem dois corações? É porque Jesus é amor, né? Eu não consigo parar de piscar, que droga. Quando tu pisca, você dá... Parece Jesus. Ah, apareceu aqui. Apareceu. Tem que dar uma piscada forte aqui no meio. Caralho, que foda eu vi. Caralho, tu viu Jesus, meu brother. Eu vi Jesus. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Vai, vai, morreu. Vai, vai, morreu, 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 morreu. Galera, é muito importante que se tu gostou, cara, deixa aquele teu like, que isso ajuda aí de... Ajuda, é isso que importa. No último vídeo, a gente bateu o recorde de compartilhamento. Então, meu amigo, compartilha de novo. Isso ajuda demais, o canal cresce. Todo café, tô sumando um monte. Mas, perdão, é que é tudo bem. O link do de menor onze do canal do de menor onze. Eu falei errado, pera. O link do canal do de menor onze vai estar na descrição, tá? Acessa lá. Ele faz muita coisa legal, inclusive, gameplays. Ele queima coisas. Ele faz desafios de não rir. Ele faz várias coisas entretenedoras. Isso aí. É possível ter uma loja muito a hora de Resident Evil God of War. E algumas coisinhas relacionadas ao canal. Então, você provavelmente vai gostar. Ele tá ganhando um preço muito foda. 50% de desconto até, hein? Incrível. Tu acha que com 50% de desconto fica da hora ou não? É horrífico, meu brother. Inclusive, não perde tempo. Pode tirar as cajetas assim e estoura. Esse é o momento. Vai. Aqui tem duas sugestões de vídeo pra tu assistir, meu brother. Aqui, pode se inscrever. Primeiro link na descrição. Tu também se inscreve. Tu escolhe, tá? Ou tu pode clicar e se inscrever também. O que manda, assim? Não tem... Falou, né? De menor. Você não vai falar. Falou de menor onze. Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau.